Inclusive, se o Rodrigo já puder vir contar a história da música, pode ser? Pode, pode fazer, que a gente tem muita substituição hoje pra fazer, rapaziada, viu? Porque vai um, vem outro, é assim mesmo, a gente dá o nosso jeito aqui, viu? Vamos, Rodrigão, contar a história dessa música, que foi um sucesso, assim, estrondoso, né? Foi no Willian da Magia, né, que o Exato gravou, não foi? Foi, não foi? Foi na Magia, né? Estourou, estourou demais essa música aí, velho. Rodrigão aqui com a gente agora, é o Rodrigo que a gente já trocou várias ideias, né, Rodrigo? Várias ideias, as antigas. E aí, Rodrigo, essa música como é que foi? Ela já tinha sido gravada por vocês há uns 5 anos? Depois, antes dela ser gravada pelas Altas? A gente gravou ela no ano de 2005. Essa música tem uma história muito engraçada, assim, porque você vê, assim, o compositor dela é o André Lemos, né? Que hoje faz parte do Pedindo Biz, então... Na época fazia também ou não? Não. E a gente fala assim, que desde essa época ele já era do Pedindo Biz. Mas foi muito engraçado porque, assim, a gente gravou um disco que é épico, que é o Mais Zumbis, e essa foi a última música a entrar naquele disco. Tinha vários sucessos que... Esse disco fez sucesso o disco inteiro, assim, é um disco muito especial. Quais que tinham lá? Tem Mundo de Paz, né, que o Belo gravou, tem Oi Amor, que a Turma do Pagode gravou, tem Nada Pra Fazer, que o Emerson cantou aqui agora, tem também a Chegamos ao Fim, que o Arlindo gravou também. Tem, meu, é um disco... Câmera Escondida? Não, Câmera Escondida é depois. Mas é um disco... A que o Turma gravou, essa Câmera Escondida? Câmera Escondida, é. É, vocês também, pô, mas aí, ó. Não sabia dessa, não. Difícil Resposta? Difícil Resposta também tem nesse disco. Não, é um disco muito especial. É um disco bem especial. E aí, voltando no A Gente Bota Pra Quebrar, foi assim, a gente tirou uma música desse disco, precisava de uma música que tivesse uma onda mais pra frente, eu fui na casa do André Lemos, e quando ele mostrou A Gente Bota Pra Quebrar, eu falei assim, cara, esse samba aí, tem que mostrar a parte popular, porque eu achava que era a cara do Leandro Learte, assim, da onda dele. Ele falou assim, meu irmão, já mostrei essa música lá no Arte Popular e ela caiu no bate-bola. Eu falei assim, não, então a gente vai gravar aqui. E aí, a gente gravou no Pedindo Bis e essa música fez muito sucesso em São Paulo. Assim, todos os grupos de São Paulo tocaram essas músicas. Quando a gente fala todos... Todos mesmo, né? Todos. O Arte Popular tocava, o Turma do Pagode tocava, o São Prazer tocava, todos. Até o Sensação tocou essa música, assim, pra você ver que foi uma coisa louca, assim, sabe? Era a música da noite mesmo. E aí, claro, né, outras bandas, assim, começaram a quererem regravar a música, porque eu acho que é normal. Até nos dias de hoje mesmo, você vê quando uma música faz muito sucesso assim, vários artistas gravam. Na época não era tão comum. Eu acho que na época de vocês também, como a internet não tava nessa força que tá hoje, vocês fizeram um sucesso muito regional, né? Sim, sim, sim. E aí o Exalta veio querer colocar a música a nível nacional, assim, né? Então, o que é legal, assim, deixar bem frisado, assim, é que a gente não tem nenhum problema com o Exalta Samba. Nunca teve, nem nessa época. Porque, assim, o Pericles e o Tiaguinho já eram nossos amigos, o Pinha. E eles gravaram essa música cinco anos depois. Sim. Então, assim, às vezes atrapalha quando você tá fazendo um trabalho numa música naquele momento e uma outra banda grava. Mas no nosso caso, dentro da nossa possibilidade, a gente já tinha esgotado a música. A gente já tava em outras músicas, na verdade. Então, não teve esse problema, vamos dizer assim. Foi até bom, na verdade, né? Porque acabou que muita gente ficou sabendo da história e foi conhecer. Por que grupo é esse que tinha essa música tão bacana e foi atrás pra saber, né? E, assim, é legal assim porque, assim, a experiência nos mostra isso, né? Que, assim, às vezes a gente tem uma música no nosso repertório e um outro artista grava e essa música começa a pegar força de novo nos nossos shows. É muito louco. É, exatamente. Então, assim, de uma certa maneira, pra gente é até legal, assim. E também deixa esse crédito pra gente porque muita gente fala assim, poxa, meu, a versão do Pedindo Biso foi a que eu conheci, a que eu mais gosto, a que me marcou e tal. Mas quem que levou essa música pro Exalta, assim? Porque a música já tava sucesso, né? É difícil falar quem foi, né? Mas a música, todos os artistas já tocavam a música. Já estavam tocando, né? Todas, assim, todos os artistas conheciam de pagode, né? Conheciam essa música e já tocavam na noite de São Paulo, assim, pelo menos, né? Então, assim... A música já tava testada, né? Tava. Vamos dizer assim, não precisava se preocupar se ia ser ou não sucesso. Tava, 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 tava. Já era, né? Tava. E já era sucesso. E como é que foi a... Porque você tá desde o começo no grupo, né? Sim. Você foi um dos fundadores, né? Sim, sim, sou o fundador. Fundador, né? E aí, como é que começou? Mudou a formação primeiro, né? Vamos falar pra galera que a formação de hoje não é desde o início, né? Sim, mudou. 30 anos. Caraca. Então, assim, mudou bastante. É. Mas, assim, o Pedindo Bis se chama Pedindo Bis, porque tem uma música do Catinguelê que se chama Só Pedindo Bis. E no começo da nossa carreira, o pessoal do Catinguelê nos deu uma grande força, que é o Salgadinho, o Woody, o Theo, são os nossos amigos, assim, mesmo, né? E a gente quis colocar Pedindo Bis por causa de uma música do Salgadinho, que chama Só Pedindo Bis, é Salgadinho, mito, do Refla, né? E Fernando Nunes, Fernando Nunes, aí vem daí o Pedindo Bis, o Capão Redondo. E aí, a formação era dos amigos ali mais próximos, como é que você... Você que foi recrutando a galera ali, como é que foi? É engraçado, assim, isso aí é meio... Difícil de falar, né? Não, é porque, assim, é meio de Deus, assim, porque, assim, as pessoas vão aparecendo no nosso caminho, assim, não necessariamente do bairro, mas, às vezes, assim, eu conheço um cara que toca e tal, que não sei o quê, sabe? E aí chama um e aí vai formando a família mesmo, né, meu? E vocês gravaram logo de cara, assim, o primeiro trabalho, como é que foi? Demorou? Não, porque naquela época gravar era uma parada... Não era, tipo, assim, tão fácil como é hoje, que todo mundo tem um estúdio, todo mundo tem um home. Naquela época... É pra até falar pra galera, né, porque nunca foi fácil, né? Mas hoje em dia é mais fácil que naquela época, né? Muito mais. Naquela época, pra você chegar nos músicos que já gravavam, nos produtores, isso aí era uma distância gigantesca. A gente conhecia os músicos do bairro mesmo, assim, sabe? A gente frequentava a quadra do Vai Vai, e na quadra, assim, claro, tinha bastante gente, assim, do meio e tal, o pessoal... Mário Sérgio, principalmente, eu acho que era a figura mais famosa, mas esse era o máximo, assim, sabe? Com a Tinguilê, porque é de bairro próximo, assim, né? Então a gente conhecia também, mas ter um contato mesmo com o pessoal, mesmo assim, não era tão simples. Você vê que o grupo é de 91 pra 92, e a gente foi gravar o nosso primeiro trabalho mesmo, em 99, que aí a gente grava Mundo de Paz, que é essa que o Belo também já regravou. E quem produziu esse primeiro? O maestro Joban. É mesmo? O Joban foi nosso primeiro produtor. Com um super time também, assim, naquela época, quando você entra em estúdio pela primeira vez, já gravar com o Gordinho, já gravar com... Bicho, todo mundo, Mauro, o Lombardo tava naquele disco, quem tava mais, Leite? O Laércio. O Laércio, meu, um super time. Uma seleção mesmo. Uma seleção. Gravamos a primeira música, né? Com o Joban, e aí deu muito certo, essa música realmente andou. E em 2000, a gente vai pro primeiro disco solo mesmo, assim, primeiro disco cheio, e aí a gente faz com o Bira Havaí. E como é que foi a experiência de trabalhar com o Bira, assim, né? Porque todo mundo coloca o Bira, sem dúvida, como um dos grandes, né, da história, assim, de produção e tal. Só que ele é um cara, é uma figuraça, né? Figurada. O Bira sabe o que ele fala? Ele fala assim... Eu já vi o Bira conversar com o Rio Dora, ele fala assim... O Rio Dora é o maior produtor do samba, com um metro e noventa e oito. O melhor sou eu, cara. Ele é uma figuraça, mano. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.